Vem aí o canal 3Export 2023, o evento Retro Gamer mais antigo do Brasil está de volta. Nos dias 28 e 29 de outubro no State Innovation Center, em São Paulo, uma área com cerca de 2 mil metros quadrados, com mais de 70 expositores, vendedores de jogos e consoles. Para você que quer completar a sua coleção e ir ao encontro do mais raro, esse evento é maravilhoso. Também vai ter uma exposição sobre os 40 anos dos videogames aqui no Brasil. Uma área de jogos com consoles retrôs, fliperamas e pinballs para você jogar à vontade. Também vai haver campeonatos, workshops, palestras de pessoas famosas e muitas outras atrações. Concurso cosplay com premiações em até 5 mil reais. Tá esperando o que, borracha? Compre agora mesmo o seu ingresso do canal 3Export 2023 com o QR Code que está aparecendo na tela ou com o link especial aqui do canal do colecionador que está na descrição desse vídeo. A gente se vê lá, borracha! Final! A gente se vê lá, borracha! A gente se vê lá, borracha!